A chuva e a falta de confiança no time que vinha de duas derrotas afastaram o torcedor palmeirense. Menos de 4 mil pessoas foram ao Parque Antártica, mas para ela certamente valeu a pena. Com 30 segundos o Palmeiras já mostrava que o Guarani não teria moleza. Roberto Carlos bateu de fora da área. A bola desviou em Cláudio e enganou o goleiro Irã. 1 a 0. Ainda sem Luizão e amoroso, mas com Leto e Djalminha, o Guarani tentou mostrar que também é favorito ao título desse ano. Destudo para equilibrar o jogo. Até que perdeu um jogador. Índio foi expulso. Se com 11 estava difícil, com 10 ficou impossível segurar o Palmeiras. Antes de terminar o primeiro tempo, Rivaldo invade a área e é derrubado pelo goleiro Irã. Pênalti. Edmundo, o novo cobrador de pênaltis do time, bateu e fez 2 a 0. Para o segundo tempo, o Palmeiras voltou com mais disposição ainda de apagar a má impressão deixada nos dois primeiros jogos. E aí o Guarani pagou o par. Aos 8 minutos, Rivaldo lança Edmundo que ganha a corrida com os zagueiros e desvia na saída de Irã. A bola ainda toca na trave e entra. 3 a 0. Na base de muita vontade, Antônio Carlos curte uma de atacante. Ele ganha a jogada, vai na linha de fundo e cruza para Rivaldo de cabeça aumentar. 4 a 0. Com o Guarani tímido no ataque, o Palmeiras continua forçando. Valber cobra escanteio e Rivaldo de novo de cabeça fecha a goleada. Palmeiras 5, Guarani 0.